E o Inter voltou mesmo muito melhor. O próprio Caíco, um dos bons do jogo, iniciou a jogada do gol aos 6 minutos. Ele tocou para Mazinho Loyola, que entrou na área e cruzou para Paulinho. Veja de novo o gol do Internacional Paulinho, voltando a conferir depois de muito tempo.